então é isso ficaria dessa forma aqui ó os transistores nas extremidades o positivo da bateria entrando no meio vou mostrar mais pra frente como é que é isso aqui no caso é usar o fio já identificado bonitinho assim fica mais interessante você descobrir quem é quem no eventual manutenção futura alguma coisa assim mas é lógico que o fabricante não faz isso eles preferem fazer mais ou menos essa bagunça aqui aqui já tá primário e secundário já tudo enrolado os fios são da mesma diâmetro e a gente não sabe quem é quem aqui basicamente não sabe a menos que olha por baixo aqui veja que o primário são esses fios aqui secundário já está de outro lado tem outro exemplo sim praticamente tudo são todos da do mesmo diâmetro um diferente esse aqui que é um auxiliar de baixa tensão chegou a tampar o núcleo aqui ó não tem mais espaço nenhum mas está tudo bagunçado aqui aqui já é um exemplo só de um primário já enrolado é primário de um secundário na verdade com o center tap aqui é sobre o secundário é isso aqui se você for fazer uma fonte um conversor com o secundário só 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 com dois fios você vai enrolar normalmente por baixo a quantidade que você já calculou que você vai precisar e depois enrolar o primário por cima ou sem espaguete algum espaguete tanto faz se for usar ele com center tap a técnica é a mesma que foi usada aqui ó a mesma que foi usada aqui pega os fios que você quer identifica as pontas enrola do mesmo jeito em qualquer sentido e obedece sempre essa técnica aqui ó começou preto preto vem para o meio vermelho começa vermelho vem para o canto tem que usar essa técnica no secundário também depois você enrola o primário por cima sobre fio fonte chaveada requer que o ideal é que o fio seja fino bastante fino e que você use muitos fios junto muito muito mesmo igual eu fiz aqui ó aqui para mim ainda está até pouco deveria ser mais fio mais fino e mais fio porque foi mais fácil de enrolar então você pode fazer o que isso aqui vou retirar de um motor de um ventilador antigo por isso nunca se deve jogar essas coisas fora retirar de um ventilador antigo tem muito fio aqui aqui um transformador normal linear que eu estava queimado uma parte dele eu tirei tem muito fio aqui também pode ser aproveitado esse aqui é um fio ideal porque ele é bastante flexível quando você for enrolar o transformador vai ficar bem ajustado aqui vai ficar bem certinho mesmo e vai diminuir as perdas porque quando você divide a corrente por vários fios e tudo diminui as perdas por aquecimento por efeito skin várias coisas só que tem alguns fabricantes que preferem dependendo da potência da frequência que ele usou na fonte dele prefere usar um fio só para o primário ou dois três fios para o primário e um só para o secundário e por aí vai depende mais de gosto aí por volta dos 25, 23 kHz, 25 kHz, 30 kHz que é a frequência mais comum das fontes de conversor push-pull de som automotivo geralmente você pode usar um fio só não vai ter muito problema não no primário, no secundário, no primário você vai ter problemas ao enrolar se você for usar um fio só aqui eu teria que ser mais ou menos da grossura desse ferro aqui então vai ficar muito complicado para enrolar então por isso que o ideal é você usar vários fios já se você subir muito a frequência, muito, o que não seria o caso aqui também porque o núcleo não suporta a frequência muito alta tipo 100 kHz, 150 kHz esses núcleos toroidais não suportam essa frequência se você subir muito a frequência aí é obrigatório você usar fio fino e vários fios dobrados junto, em paralelo é obrigatório, não é questão de escolha não, é obrigatório senão você vai ter muito problema de aquecimento, de perda vai ter muita dor de cabeça com a fonte ouring a quantidade